Eu aqui olhando o telefone, escrevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei porque é que eu fico feito bom Sempre caio no seu jogo, olha só a armadilha que eu entrei Você mudou sua atitude e esqueceu de me avisar Agora sim porque há outro em meu lugar Eu tento te entregar meu coração, você não quer saber nem diz que não Parece que amar que não te quer, te faz se sentir melhor ou mais mulher Pra que continuar agindo assim, não ver que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender que tudo isso volta pra você, pra você